Música Bem, meu nome é Firmana Pereira Vou preparar aqui o fermento para o pão de milho E para o pão de trigo Para fazer uns amigos Que estão aí do Canadá e da América Fazer um almoço para eles E eles querem o pão cozido aqui na Viola E eu então vou preparar aqui o fermento para o pão de milho Um bocadinho de farinha de milho Escalda-se Escalda-se Antigamente eram umas colinhas de borro Mas eu não tenho colinhas de borro Calde-se o fermento antigo Que toda a semana fui frescante Para ter o fermento à moda antiga E aí Obrigado. Estar aqui de a moda antiga. Passo o fiozinha. O fermento, já está aqui, o levo. E agora, vou passar a pasta rinda. Mas, tudo de vergonha, a gente arranja-te. Está prenderá por 1,5 mil. Está prenderá por 1,5 mil. Mas, eu vou fazer 1,5 mil. 1,5 mil. Faço uma crevinha ao meio da pano. E agora, a gente vai por o sal. Uma mãozinha a sal, fechada. 1,2,3,4. Depois, ponço a água. E agora, isto foi como eu aprendi. Faço escaldão. Isto é para o palmo de mim. 1,5 mil. Olha a quantidade que a senhora está fazendo aí. 5 quilos. 5 quilos. Vamos lá. Vamos lá. Você me pergunta. Essa receita qual é a quantidade que se usa? E agora, a quantidade de ela já está. Já, é a quantidade a ser. Pronto, agora eu vou atirar a fessão de pedrinho, que é para a gente passar facilmente. Está fria, que a gente acolhe a pão. É uma coisa pura ali da... Da lavada, da nascente, da pãe da viola. Agora eu vou atirar a fessão de pedrinho, que eu vou atirar a fessão de pedrinho. A fessão de trigo. Como se dizia antigamente, que é a costuma fazer sempre assim. Essa é a farinha de trigo. A fessão de trigo para? A tossar o pão. Ah, para tossar o pão. Isso é um desígnio, antigamente era isso assim. Agora se tem o trinômetro a fazer, não sei. A fessão de trigo. Puxo um bocadinho de água, da maneira que fui precisando. A gente vão caldear aqui o nosso fermento, feito às seis e meia da manhã. Puxo um bocadinho de pão. Meusenyum? Fechou vários. A fessão de pão. Um cheiro. Cheirão de pão. A fessão de pão. E ali é mais queijado Vendo que levou o pão, talvez estava um sal Está bom Agora, para finalizar o pãozinho, está aqui toda a manhã bem A gente faz assim, em toda a boda Pega em farinha do meio E faz-me à moda antiga Já está Isso fazia antigamente uma crispa a ajudar, não é? A ajudar, isso é antigamente, não é com uma coisa Eu faço sempre com uma antigamente Como eu aprendi Depois, quando tiver uma hirtinha Está pronta para limpar o furo Depois, já levou a marcha E é o pão para o furo É que me serve, não é? É que me serve E agora, se não vai preparar, quer-se o furo? Não, agora vai preparar o pão de trigo Não, agora vai preparar o pão de trigo Agora vamos preparar o pão de trigo Agora vamos fazer Agora vamos mostrar pra vocês Atenção 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 Vou pôr o fermento de meios Que é costumamos pôr no pot de rique Fermento de meios Mámo de antiga O fermento que é fermento de que eu costumo fazer verina um bocadinho de farinha fica assim e até junto da nente também e aqui o nosso sal e agora é a maçã e agora é a maçã e nós concentramos você é pão? de trigo um pão são seis quilos de farinha de trigo um bocadinho de fermento em pão de milho a levarina é costuma que ali há um bocadinho de farinha fosse um fermento em um bocadinho de farinha está pronto e é o sal e é a maçã da cancei e é a maçã e aí é a maçã e aí e aí é E já está o nosso pãozinho de tric, amassadinho. Agora vamos dar quando tiver levede. Ele atende para as tigelas e depois quando tiver levede é para o forno. Porque vai no mesmo forno o pão de mim e o pão de tric. Há muita gente que sabe fazer mas muitas pessoas não sabem, mas pronto, ninguém nasce, aprendido. Já está. Isso leva a tal corrigênio também, amassadinho. A corrigênio é só no pão de lido. O pão de lido, é só que fosse no pão de lido. A moda antiga. Agora já estão, já saindo furos, há que ser todo o pão de milho e atrás, quando tiver todo o resorte, é atrás de um pão de tric. Maravilhante. 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 Mas a primeira vez coze o pão de milho primeiro. Maravilhante. Maravilhante. Não, não. O primeiro ponho o pão de milho, venho toda a rua do pão de milho, fez. quando tiver tudo resorte com trigo vai para dentro, e coze os dedos no meu fundo, ao mesmo tempo. Agora deve fazer troca... e roda... Vamos lá. 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 Eu sei que é cozido e ver porque há gente que punho no meio e entende o resto fica atrás, mas isso tem que ser primeiro. É a mesma coisa com o pão no Isto Úmega. Tem que ser devagar. Não vou nem partir não. Sr. Travácio, o senhor tem-me a que diga alguma coisa? Eu fico sempre curioso a ver se a senhora aqui já o podia há tanto tempo para a gente fazer isso, já recolheu o dia hoje. Um dia tinha que acertar, tinha que acertar o dia para a gente vir, usar para aqui para os moinhos da viola, não é? Sim, senhor. Olha, um capelém. O? Um capelém. Capelém. Ele chama-me um capelém. É o resto da... É o professor. É o professor. O resto da... Da farinha. Vamos ver, estamos para cá para virar. Muito boa tarde, já. Já é uma hora. Quarenta minutos. Vocês crescerem aí em cima, os pão com a manteiga. A gente vai com uma caimbocha. Está na hora, posso ter que... O capelém. O capelém. O capelém. O capelém. O capelém. Ah, porque há alguns mandos de pente feitos, eles mandos de... Serpentes. Ele também compra caseiros. Hoje te virei para o lado, olha, estava cheio de sombra. Nem está mais queimado, nem está mais queimado. Olha, hoje te querem os dois amantando. Eu já vi. Eu já vi. Eu tô me deixando. Só que eu estou aqui. Eu estou sempre todos. Eu estou sempre comendo. Eu estou sempre comendo. O que é isso? Olha, eu peguei Eu já vi que soltei Não, 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 não Eu gosto muito Se inscreva no canal. E assim antigamente a casa já estava cheia, não é? Uma fartura. Fartura que havia na casa. E cá está o pãozinho de milhos e trigo cozido no forno da Praia da Viola. Os milhos da Praia da Viola. Para ficar gravado tem que ficar o seu nome porque depois a gente sabe que será bom. Obrigada por o senhor ter vindo e ter aqui esse bocadinho com a gente. É que eu quero dizer sempre que a senhora fizer uma coisa diferente que eu faço convite por mim mesmo. Ah, não. É só um prazer e um gosto ter o senhor aqui com a gente. E eu também gostei. Acedia aqui. E agora vou passar uma fase seguinte que é as melaçadas. Ah, sim. Vou preparar agora as melaçadas. As melaçadas. Os nossos amigos imigrantes que morrem. Obrigada, senhor. Obrigada, senhora. Parece a massa sovada. Ah, eu posso botar aqui. Que cheirinho. Que cheirinho. A gente vai provar o pão. A gente vai provar o pão. A gente vai provar o pão. Está mesmo bom. Estou falando com um pouquinho de queijo e manteiga. Dê, meu amigo. Controle está lá embaixo. Obrigada, senhora. Obrigada. A gente vai provar. 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 A gente vai provar a loira, eu não vou provar suas mãos, a gente vai provar as manteiga e outras faço con horse, sim! Obrigado.